Gente, ontem uma casa foi invadida no Jardim Morumbi, enquanto o morador estava fora. Coloca a nossa querida patrulheira aqui, a Dália Oliveira, que vem ao vivo junto com a gente para trazer as informações sobre este caso. Porque o ladrão furtou também um botijão de gás. Trabalhar que é bom, nada. Mas carregar um botijão pesado nas costas, aí é bacana, né Dália Oliveira? Bom dia, minha linda. Oi, Rúdia. Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC agora. Pois é, trabalhar que é bom, nada, né? E ainda vai e rouba um botijão de gás que a gente sabe que está um absurdo, mais de 100 reais. Muito caro, né? Mesmo que fosse uma caneta, né? Qualquer coisa de um valor menor. Não se invade a casa de ninguém. Olha, Rúdia, no boletim de ocorrência registrado lá na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC aqui de Três Lagoas, a vítima contou que no final da tarde ela saiu por um período curto da residência. E quando retornou, ele viu que a sua casa já tinha sido invadida e sentiu a falta de um botijão de gás de 13 quilos. Vai ser um pouquinho fácil para a polícia fazer a busca, porque em conversa ali com os vizinhos, uma pessoa disse que verificou, viu que tinha um casal, quando a vítima saiu da residência, estava à espreita. Ele até desconfiou. O homem tinha um machucado na canela, mas ele deixou passar, né? Diz que minutos depois, ele viu, o vizinho viu este casal saindo com um botijão de gás. Mas ele não tinha visto, né? O homem pulando o muro, invadindo a casa também, não ouviu nenhum barulho. Mas, diante da pergunta da vítima, né? Para tentar saber se alguém tinha visto, foi constatado então que realmente este casal é quem fez o furto. Eles deram as características aos policiais e agora os policiais fazem a busca deste casal, né? Que cometeu o furto na noite de ontem. Mas os dois seguem foragidos até o momento. Eu volto com você aí no estúdio.